Paula, hoje também teve um encontro de vice-presidentes, não é mesmo? Teve sim, teve sim. O vice-presidente Hamilton Mourão recebeu o vice-eleito Geraldo Alckmin no Palácio do Planalto. Segundo Hamilton Mourão, foi uma reunião normal, Geraldo Alckmin não fez pedidos. Na verdade, Hamilton Mourão apresentou a estrutura da vice-presidência a Geraldo Alckmin, que é quem deve assumir aí o posto a partir de 1º de janeiro. Então, eles conversaram sobre essa estrutura, as atribuições do cargo. Hamilton Mourão também falou com Geraldo Alckmin a respeito do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que atualmente é presidido por Hamilton Mourão. Essa reunião de hoje, inclusive, ela foi um pedido aí de Geraldo Alckmin, eles que vêm conversando, eles que eu digo Geraldo Alckmin e Hamilton Mourão, vêm conversando aí desde o resultado do 2º turno, trocando telefonemas, mensagens de texto e tendo um tratamento aí, encontros cordiais, conversas cordiais. O que Hamilton Mourão também trouxe de informação é que a esposa de Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, já visitou o Palácio do Jaburu, que é a residência oficial da vice-presidência e que também já conversou com a segunda-dama, Paula Mourão. A gente vai ouvir agora o vice-presidente Hamilton Mourão a respeito desse encontro de hoje com Geraldo Alckmin. Ele veio querer saber quais são as atividades que a vice-presidência está fazendo, qual é a estrutura, o número de cargos. Ele ligou ontem, pediu para tomar um café, pediu para tomar um café. E aí eu projetei para ele ali qual é a nossa estrutura, qual é as atribuições, quais são as, vamos dizer, as assessorias que ele tem em livre provimento, porque outras são designadas aí para Itamaraty, para o Força Armada. Eu gostei da Amazônia, expliquei para ele como é que funciona essa coisa toda. Rodrigo Constantino, então aí Mourão foi convidado por Geraldo Alckmin para um café. Mourão foi e eles conversaram, né? Tiveram uma conversa aí amigável, Mourão projetou várias situações para Geraldo Alckmin. Não tem ao final dessa sonora, mas Mourão chegou a dizer, quando questionado sobre o presidente Jair Bolsonaro, que ele está tristinho. Então talvez seja essa a reclusão do presidente, o motivo, né? É, existem muitas especulações, alguns falaram dele depressivo com tudo que aconteceu, não sei. O que eu sei é uma coisa, né? Isso aí é protocolar, é burocrático, faz parte, mas o mesmo Mourão que recebeu o vice-presidente da chapa vitoriosa nas urnas, ele constatou que houve uma ruptura institucional no país. Ele subiu o tom nas suas mensagens do Twitter recentemente. Chegou a dizer que é preciso restaurar o Estado de Direito. Se é preciso restaurar o Estado de Direito é porque ele não existe mais no país. Então, acho que antes de qualquer reunião protocolar a gente tinha que resolver isso.